Música Atu, Atu Ai, ai, ai Atu Muita areia Ah, sai. Tá bem, você tá bem? Eu, eu, eu tô. Onde que a gente tá? Acho que o meteoro caiu. Vamos lá. Onde que a gente tá? Meu Deus do céu. Eu vou tomar um banho. O que? Mas com roupas? Não, vem cá. Ah, eu vou ser. Vem cá. Que que é isso? Isso não tem no nosso planeta. Eu acho que a gente não tá no nosso planeta. Acho que a gente vai parar em outro. Opa, a gente precisa de couro, né? Pra sobreviver, então. Desculpa o cavalo. Desculpa o cavalo. Ela tá pensando em sobreviver. A gente nem sabe se a gente vai morrer ou morreu. Mas pode ver. Mas o que que é aquilo? Lá atrás. Tem alguma coisa? Vamos. Pode resolver. É o que? É vermelho? Meio ou não é? É vermelho. Sai, galinha. Parece lava. Esse... Calma, eu tenho mais notícias. Eu acho que é lava. Passa no meio. Não encosta. Passa no shift. Ainda já é cocado, né? Eu não sei. Por que a gente evitou esse nome? Pode ser cocado. Um baú. Um baú. Opa, galera. Beleza? Estou começando mais um vídeo aqui. E é uma série. Espero que vocês apoiem essa série aqui. Porque é uma série de Dragon Block. Exatamente. Eu peguei um addon aí de Dragon Block. E como podem ver, a gente tá na casa mística. Tanto que tá com várias partículas de poder. Olha só uma partícula de poder caindo. Outra partícula. Eu sei que é gota de lava. Porque tem muita lava aqui em cima. Mas eu tentei, né? Eu tentei. E deu certo aí, ó. Essas gotículas servem como partículas, né? E beleza, galera. Seguinte. Eu estou aqui com o AG. Aí, galera. Uhul. Eu tô gravando. Eu vou ser o Freeza. Eu vou ser o Freeza. Eu vou ser o Freeza. Tá, ele quer ser o Freeza, né? Então deixa eu ajeitar aqui a câmera rapidinho. Pronto. Estamos aqui nessa casa de partículas. Tem várias partículas de aqui. E vamos abrir o meu baú. Opa, foi mal. Desculpa. Não, não. É isso que eu tô gravando. É isso que eu tô gravando. Vai, pô, teu baú. Não dá pra fazer o baú. What the fuck? Pega aí as coisas. É os itens básicos. Eu vou matar uma galinha ali fora, lá, 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 no, né? Eu devia matar um cavalo, só que eu não gravando nada. É queipa tudo aí, é queipa tudo. Filho da mãe. E você, e você quem? Você é o Freeza? Se quiser, né? Você tá dizendo que queria ser o Freeza? Ah, eu vou ser o Freeza mesmo. Depois tu ajusta tua skin. E a gente tá aqui com os itens iniciais. Ah, o bastão do Goku, do mod. Um poderzinho de nada. Que é uma vaga de pescar, só que não pesca, entendeu? É tipo um poder mesmo. E é forte. Não ba... Ah! Mano, quase me matou, velho. Para, tu tá doido. Eu pensei que... Ô, seu burro. O poder forte. Não usa. Tira da mão, tira da mão, tira da mão. Então, tira. Que trouxa. Fiz caralhada. Um negócio pra gente ver a noite e o dia. E uma bússola. A bússola tá indicando pra onde que a gente nasceu, entendeu? Quando a gente for voltar pra base, entendeu? Quando a gente for voltar pra essa base, a gente volta seguindo ela, né? Você segue essa seta vermelha. O lado da seta que é vermelha, beleza? Aí tu acha a casa, beleza? Opa! Eu tô dentro dela. E se eu andar assim, aí... Eu mudei. Legal. Galera, seguinte. Agora a gente vai se dividir aqui. E vamos fazer a nossa casa e farmar. Vai ter 30 episódios. No episódio 31, a gente vai se reúne e batalha. No caso, o episódio 30 vai ser o último, galera. Exatamente. Nossa, né? Você derrede de chota na galinha. Mano, essa testemunha é muito boa. Eu já tô pegando madeira. Vamos lá. Eu vou matar ela. Vaca! Volta, vaca! Não corre, não! Toma! E ela me dá poder e carne. Isso é bom, isso é bom. Pegou madeira. Já tô pegando. É bom pegar madeira, galera. Porque eu não quero ficar atrás dele. O que eu tô fazendo com a mão? Não tem um machado, velho. Né? Que burro! Quebra! Quebra! E, cara, as nossas casas vão ter que ser um pouco distantes, tá? Você pode voltar usando a bússola. Quebra! E quebra! Fiz mais uma picareta. Peguei. Faz de uma picaretinha. Você já tem! Você já tem! Você já tem! Eu sou bom! Eu sou bom! Eu sou burro! Vai, 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 vai. Fiz muita madeira. Pra quebrar? Pra fazer minha casa, meu irmão. Vou pegar só um pouquinho mais de madeira. Já já vai ficar de noite. E eu não quero ficar... Não, só uma coisa. Eu tô perto do espalho e tô pegando pedra. Vai ficar de noite já já? Não sei. Eu só tô nublado pra caralho. Na verdade, não vai ficar de noite nem tão cedo. Olha o céu. Tá nublado por causa da chuva e muito. Nossa! Mas eu preciso de carvão. Preciso de carvão, senão eu vou ficar lascada na minha vida. Tá, vou aproveitar aqui. Vou aproveitar aqui. Eu testando. Fiz um rombo aqui. Vou procurar essa aqui. Tem carvão, não? Porque eu fiz um rombo. Eu nasci um dos poderes da vaca. Que a vaca me deu. Tchau, galinha. A galinha me dá poder. E o poder não é doido fraco. É um poder de perto. E é bom. Irmão, eu vou minerar. Não vou ficar pra trás. Não quero ficar pra trás, não. Eu vou minerar pra caralho. Vai. Galera, vamos construir minha casa mais pra cá. Vai. Eu vou construir minha casa perto do spawn mesmo. Perto do spawn pra quê? Ah, sei lá. Vai que eu preciso. Vai que eu preciso? Como é assim? Vou matar a vaca. Vai que eu preciso. Vai. Vai. Como assim? Perto do spawn eu preciso? Precisa perder? Cês perder, né? Aí usa... Tá perto do spawn, inclusive. Pra mim você pode ficar longe de mim, né? Ah, não. Ah, tá. Tô vindo, meu Deus. Ok. Uma lama. E aí, vai encontrar minha mãe. Ai, caraca. Dá pra lá. A minha casa vai ser uma casa bem básica mesmo. Uma casinha um pouquinho pequena. E galera, se você gosta de vídeo de Minecraft, vai dar logo aquele seu like monstruoso, beleza? Opa, a caverna subterrânea. Isso aqui geralmente tem carvão, minérios de ferro e essas coisas. Eu vou explorar essa caverna toda. Muito ferrão que eu vou deixar de explorar. Pegar mais madeira. Eu ainda só pode, galera. Não reclamem de mim. Eu não tô achando nada. Calma também é. Eu vou pegar mais madeira. Eu não tô achando nada. Eu não achei carvão. Que droga. Sai, vai. Sobe, sobe, sobe. Você não achou carvão ainda? Ainda não. Eu também não. É só pra ir uma montanha com pedra e você acha. Montanha com pedra. Achei. Fácil, né? Com muita, muita pedra mesmo. Tô procurando em cavernas, mano. Eu não achei o árvore muito grande. Porque em cavernas tem carvão, velho. Eu tô procurando. E ferro. É, e ferro? É só um pouquinho, velho. É muito possível, é muito impossível ter diamante. 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 Não é, vás. Nossa, peguei muita madeira. Aqui tem que ter. Foi. Nossa, aqui tá... Tá bem, tipo, né? Dark, mano. Nossa senhora. Levei dano, levei dano. E isso tá sinistro. Demais. Vamos descer e fui. Pronto. Agora fui. Agora é valendo. Tá valendo, mano. Se eu não voltar e morrer, morri. Já era, mano. Tô ferrado pra mim. Vira toda, morri. Não, mano. Não dá, velho. Eu não tô contando. Eu não sei você, mas eu já tô fazendo minha casa, velho. A casa ou o que é? Deixa eu pegar pedra aqui, assim. Pá. Minha casa vai ter uma madeira diferente, mas... É pra fazer a casa ou não, né? É pra fazer a casa. É pra fazer a casa, né, besta? Vai. Oh. Tenho duas madeiras ainda. Coloquei uma errada. Tô nem ferrado em não fazer a minha casa, meu irmão. Pronto. Peguei pedra o suficiente. Isso aqui é o quê, mano? Carvão, né? Não. Isso aqui é o quê, mano? Eu vou pegar pra ver esse carvão mesmo. Não, era pedra. Meu Deus! Sérgio! Ah! Meu Deus! Galera! Caraca! Eu levei um tio e morri. Peraí que eu vou pegar lá meus itens. Ok, galera. Voltei. Peguei meus itens e matei o desgraçado. Filho da mãe. Vem cá pra tu ver. Eu tenho poderes. Oh! Que medo, mano. Toma! Haha! Matei ele e me deu poderes. Opa! Toma. Toma. Eu tenho meu poderzinho pra me defender. Agora subiu. Não tô nem a enfim de ficar aqui embaixo lutando com... Saibamento. Super saiadinho. Meu Deus, tem um super saiadinho ali. Corre, só corre, só corre, só corre, só corre, só corre, só corre. Eu vou ali tentar lutar. Eu tento. Eu não tento. Eu não tento, eu não. Eu não. Mano, eu não vou tentar, mano. Super saiadinho é muito treta. Eu vou morrer. Você quer morrer pra mim. Talvez eu faça uma paródia, porque eu adoro esse troço de paródia, mano. Eita! Tem um saiadinho ali. Meu Deus, eu encontrei um bicho ali. Como é que é? Não sei, nem quero saber, mano. Mas é muito grande ele. Eu acho que é um da raça frisa, viu? Esses da raça frisa são incrivelmente altos. Altão. De início, não. Mas como cresce, maluco. É duro. Ih, quebra. Ah, maluco. Galera, vocês querem que essa série tenha 20 minutos? Porque, tipo assim, vídeo de 20 minutos é muito difícil de fazer. Porque demora muito. Sério, muito. Pra poder enviar pro YouTube, né? Talvez uns 15, 16 minutos por aí, né, galera? Não vou já gerar nos minutos, tá vendo? Já tem 11 aqui. Quando der 16, eu paro a gravação, né? Calma. Não vou fazer muitos vídeos. Olha isso. Minha casa já tá pra mudar. Estou criando a minha agora. Espera só um pouquinho. Pá. Olha, caraca. Olha o que eu tô subindo aqui, que safado. Pum. Eu tenho poderes, moleque. Tá de doido. Meu poder não é bosta, né? O cara subiu aqui pra pegar eu. Que filho da mãe. Isso. Pensa se ele me ataca. Olha lá, meu amor. Olha o que tem lá embaixo. Não tem que ir, mole. Toma. Não. Então é melhor não morrer. Se você morrer, tá lascado demais. É. Toma. Toma. Eita, ele me viu. Matei. Trouxa. Fui trollado. Eu sou um saiadinho de grande. Ih, me sobrou um poderzinho, mano. Vou atacar em quem esse poder? Pra matar. Eu não sei. Guarda, né? Guarda. Guarda. Então, guarda. Yeah. Oh. Me lasquei, mano. Se eu não subir, eu tô lascado. Ah, sobrou poder. Ótimo, ótimo, ótimo. Sobrou uns poderzinhos ali pra me ajudar, né? Eu tenho que subir logo. Tô arriscando minha vida aqui. Ô, gente. Me ajuda. Eu estou morrendo. Tem que ter cuidado pra não cair, né? Eu vou ficar no shift. Não vou arriscar que nem a outra vez. Porque vai que eu caio e me lasco todo no chão, né? Nunca se sabe. Melhor não arriscar. Não é mesmo? É, não é mesmo. É mesmo, não é mesmo. Na verdade, é mesmo. Eu não tenho cama. Tô lascado nessa minha vida. Tô lascado demais, mano. Pior que eu não posso descer. Porque se eu descer, eu tava ferrado. Literalmente. Tô ferrado na minha vida. O Creeper foi o único que não foi afetado. Nossa! O garoto virou um carpado ferrado ali. Meu sobrou madeira. Ih, chegou. Eu pego da árvore daqui. Sei lá, da árvore daqui de baixo aqui. Essa daqui, ó. Não! Me ferrei. Pega os poderes. Oh! Eu tô vendo, viu? Eu vi. Sai, 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 sai. Meu Deus! Sai, foge! Se ele acertar, vem! Eu morro. Galera, eu decidi... Que eu não vou sair de noite simplesmente assim. Porque não dá, mano. Você sai de noite e você morre. Muito ruim. Vou pegar logo isso aqui na minha mão. Eu tô irado. Vou pegar uma árvore e pôr dentro da minha mão, velho. Senão eu morro. E eu não quero morrer. Cadê aqueles esqueletos, filho da mãe? Pra eu matar eles. Hein? Mano, eu tô com medo, velho. Caraca, eu tô com medo, mano. Primeira vez que eu sinto medo, mano. Opa! Sai daqui! Aparece! Caraca, esse esqueleto. Esqueleto. Ele tá ferrado comigo. Ele tá ferrado comigo, mano. Ele tá ferrado comigo. Tá noitecendo, tá amanhã, sim. Amanhã é certo. Ainda bem. Tá tarde de dia, na verdade. Já tu quer? Na verdade, tem bicho? Ai, meu Deus do céu! Ele me viu, ele me viu. Tem bicho, tem bicho. Mano, tem um bicho na minha porta. Se eu sair, eu saio de cara com ele. Sai! E eu vou sobreviver. Eu não vou morrer tão fácil assim. Fazendo que eu sou o quê? Toma! Nossa, meu Deus! Por isso que eu não gosto de usar muito meus poderes. Tá bom. Parou. Olha a destruição que eu faço com meus poderes. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de usar. Eu uso, acontece isso. Mas, vô, preciso parar. Tá vindo com a espada de ferro, mano. Se eu matar ele, talvez eu consiga a espada dele. Não, isso não vale. Isso já roubava. Não é, não. Ah! Sai! Mais um rito, eu morri. Ele deu ferro! Ah, não! Ah, não! Mas foi só uma barrinha, cara. Não dá pra fazer uma espada com uma barrinha. Mas com duas, dá. Vamos, gente, já tem ferro. Por favor, cara. Se você pegar quatro lãs com essa ovelha, faz duas camas. Porque se ficar só com uma cama, a gente não vai ter como ficar. Não é quatro lãs. É seis. Eu não vou conseguir pegar seis lãs com uma ovelha, né, meu filho? Gente, não dá. É muito difícil, velho, ficar de... Ficar vivo. Você morre fácil demais. Não tem como. Simplesmente, não tem como. Aceita. De noite não sai se você não tiver armadura de ferro. No mínimo. É muito difícil ou é difícil? Impossível você ficar vivo. Ai, tem bicho aqui. Tem? Tem. Tá, velho. É um saibamento, velho. Ele tá com armadura encantado. Isso não é legal. Quer ver que vai pegar uma parte da armadura dele? Só que quebrado, né? Pegou ferro. Barra de ferro. Opa, vou esquentar ali. Já tá esquentado, mano. Barra de ferro já vem quando tá esquentado. Só vem quando tá esquentado, entendeu? Ah. O cara quer esquentar a barra de ferro. Que já tá esquentado, né? Exatamente. Eita, eu não vou brincar com o frisar, não. Na verdade, tem um Vedita ali, não vou brincar com ele. Não é o Vedita, mano. É o Vedita, sim. Se ele atira um poderzinho em você, você morre. Então não faz, chama e chega perto dele. Não é legal, não é muito legal. É claro que eu não posso chegar perto dele, seu burro. Onde você tá correndo, mano? Tô lá perto do Spawn. Meu Deus, velho. Deixa eu tentar ver o seu mid. Não dá, tá muito longe. Minha casa é muito longe do Spawn. Muito. A gente tem um momento. É descomunal a distância da minha casa pro Spawn. Tem mapa aqui? Hã? Tem mapa aqui? Não! Pisa pegar um mapa e fazer a foto do amb... Opa! What? Ah, o mapa tem limite. Então você encontra fácil o quanto você quer, porque tem limite no mapa. Tem limite? Tem, tem, tem. O bom é isso. É, um lado bom aí na história. Você colocou um mapa pequeno? Hã? Você colocou um mapa pequeno? Não. O mapa é grande. Só tem limite. Não é melhor você falar, só que tem limite, não? Quebra. Ah, tira isso daqui. Quebra. Aê, caiu. Ixi. Prefiro ter esse aqui. Vou levar dano. Au. Faz só um coraçãozinho. Au. Dá um coraçãozinho mesmo. Já tá recuperando. Ok. Aí peguei muito, amarelo. Vaca, volta aqui. Quero ver se agora eu não consigo fazer um espado de pedra. Aê, morreu. Mano, eu adoro o meu poder. Tô vendo você. Eu tô vendo você até aqui, mano. Caraca, você mora pra lá? É, naquela montanha ali. Olha aqui minha casa. Ela vai na minha casa em cima de uma árvore. Tem umas ideias... Não, eu tô vendo. É que é longe. Não sei, dá pra ver. É um pouquinho longe, cara. Vou ver se tá tudo. Vou ver se tá tudo. Senão... Eu me ferro torado. Eu me ferro torado. Olha o que eu falei. Eu me ferro torado. Eu não entendi. É melhor ferrar ferrado, não? Segurar meu bastãozinho do Goku. Uai, 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 uai. Tem muita madeira. Olha a tua casa, mano. Bem humilde mesmo. Obrigado pela craft com o table. Tô louco? Já tem espada de pedra. Carita de pedra. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é o quê? Hum, vamos falar... Vermelho da rosa. Ok, certo. É, tem alguma coisa na fornalha aqui? Não. Então, ó, você pode achar alguma coisa, se você quiser. Eu quero a carne de frango, porque... Entendeu? Ei, você vai ter que compartilhar comigo. Eu só tomo uma maçã. Não? Consiga? Suas coisas. Eu fui minerar muita... Eu minerei, eu fiz umas coisas aí loucas pra conseguir minhas coisinhas. Ouviu bem? Essa maçã, nesse modo, é muito seu. Adon. 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 Tu usa esse poder aqui? Ele mata num hit, velho. Eu tenho esse poder. Não, quase num hit. Mas pra animais... Ó, o cavalo eu acho que não mata num hit, não. Dois. Agora minha casa tem porta. Dois. E o cavalo já foi. Já foi esse cavalo. Tchau. Ô, calma. Eu posso testar? Ele tem um couro. Eu vou testar aquele Vegeta que tá ali. Couro, couro. Couro não tem. Me ajuda. Eu vou testar aquele Vegeta. Vegeta? É agora, Vegeta. Cuidado, Arthur. Não pega muito de longe. Ah! Caraca! Foi isso. Mano. Ele te deu um poder. Ele te deu um poder. Eu vou aí. Calma, eu vou aí. Eu vou aí. Ele te deu um poder muito forte. Fica longe. Eu falei. Você não quer mexer com ele? Que se ferrou. Eu. Merda. Eu tô entrei, calma. Tudo bem com você? Toma. Ai! Que isso? Tem uma lema corre lá atrás de mim, mano. Me cuspiu. Filha da mãe. Pera lá. Ela cuspiu. Eu vendo de... Filha da mãe? Olha. Tantas itens tudo aqui. É. Eu acho que eu vou ter que pegar teu paixado pra entrar na minha casa. Vem. Pega suas carlinhas. Tem que ficar longe deles. Peguei uma carlinha de... Peguei meu calique roll. Ele tá ferrado agora. Eu peguei meu calique roll. Ele tá ferrado. Arthur, fica longe. Pelo amor de Deus, fica longe. Só não. Solta perto da minha casa, por favor. Toma. Meu Deus. Ele segurou logo a Nakedama, mano. Ele segurou a Nakedama logo, velho. Que apelão do caramba. O cara gosta desse apelão. Oi. Ele não. Eu escutei uns pipoca aí, viu? Não morre, velho. Opa. Eu escutei uns pipoca. Acabou o poder. Acabou o poder. Ele não morreu, mano. Ele é muito forte, na moral. Tu tem poder aí, tu? Não. Só tem o meu. Eu vou enfrentar ele com esse poder? É meu difícil. Arthur, me dá aí, mano. Tu tem poder? Não. Que cura, velho. Mano, que grito que eu dei, mano. Eu acho que estourou o áudio do... Do telefone. Não do telefone, não. Do vídeo, mano. Caraca. Que gritão. Que grito de susto foi esse, mano? Foi tipo do nada. Que sustão que eu levei. Cadê que isso é agora? É agora ou nunca. É agora ou nunca. Filho da mãe, sai. Eu tô amenizando. Tô lutando. Aí, pronto. Mano, o Sayajin é muito forte, velho. Eu dei tanto hit de Kaliq Goal nele. E ele não morreu. O filho da mãe não morre, velho. Não, sério. Eu tô surpreendido. Demais. Que isso? O cara é grosso, mano. Arthur, meus frangos. Eu vou te dar, peraí. Me dá meus frangos. Te dá teus frangos. Madeira. Tô precisando muito da minha casa. Tô me dá teus frangos. Onde? Obrigado. Mano, que susto. Foi aquele, não. Depois desse susto vai até acabar o vídeo. E galera, até a próxima. Nós se vemos depois de amanhã. Que no caso ainda não é amanhã. Porque ainda não é 12 horas da noite. No caso é 08 horas da noite. Eu vou explorar pra lá o deserto, né galera? E pra isso eu vou ficar offline. Galera, até a próxima. E tchau. Espero o próximo vídeo. Dá like. Se inscreve no canal. Vou fazer uma coisa aqui. Vou ativar a face aqui pra falar com vocês. Eita, tá meio escuro, né? É. Não. Pera aí um pouquinho. Pronto. Agora tá claro. Galera. Seguinte. Dá o joinha no vídeo. Dá aquele inscreva-se maroto. Ó. Vários inscreva-se. Inscreva-se. Vários inscreva-se pela tela. E um Sonic correndo aqui na minha mão. Pra acabar o vídeo com um Sonic correndo na minha mão. Exatamente. E galera, dá like nesse vídeo. Se inscreve de montão. Divulga pros seus amigos. E se gostou da série, comenta o que você quer que eu faça. Né? Comenta o que você quer que eu faça. Você pode comentar, por exemplo. Mata.